O cara quando ele vem do futebol, a gente, desde pequeno, você é, você já nasce com isso, mas você é incentivado a competir por tudo. Quem grita mais alto, quem gosta mais longe, quem, futebol é assim, futebol é a competitividade o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu, eu sou um cara que desde pequeno nunca aceitei e perdi nada no videogame, no futebol, em corrida. Então, por exemplo, assim, as minhas maiores, eu gosto muito de esportes, os meus maiores esportes foi através do futebol de apostas. O cara chega e fala assim, ah, mano, tipo, fui no Pesca e Paga, no final de semana, peguei um peixe de 15kg. Falei, maluco, deve ser fera, mas eu acho que consigo, cara. Você não consegue. Aí eu, o quê? Você não consegue? E na outra semana eu comprar a tralha, arrumar as coisas aí no Pesca e Paga. Aí chega lá, não pega nada, aí procurar um cara que sabe pra ele me ensinar, pra ele aprender. Caralho. E foi tênis de mesa, foi tudo. Então, assim, o futebol tem muito isso. E quando você vai pro mundo dos games, é 100% competitividade. O Valorant, CS, FIFA, e traz algo que eu acho que é o mais gostoso do cara. Competitivo.